Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acho que não consegue ser réclar Acho que não consegue ser réclar Acho que não consegue ser réclar Eu tenho um bocadinho na porta Solta a coisa aqui, Mr. Swift Não vai ser réclar aqui, mas qual taça? Solta? Certamente Qual era? XXS Ele anda o pato e ele me tocou Ele faz 10% tudo que anda lá E faz 5% Para cima fica até ele Vê? Ixi Não, é igual Pai Estás a ver? Estás a ver? Olha que não foi réclar ainda Não sabemos como é que... eu acho que foi Eu acho Estás a ver? Olha que não foi réclar ainda Pai, não sabemos como é que... eu acho que foi É um pé? É alto Já é maior Alto que se calhar é réclar Não, é pequenino, é pequenino Mas pra mim é réclar Ah, réclar Réclar 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8